Um mar é de gente que chega às estações Comboios, aviões, trânsito, movimento E sentir a cidade O freme todas as horas a correr por dentro Cá, por dentro Ter que saber lidar com a pressão Evitar a cisão Entre o dentro e o fora Preservar a essência E ser além da aparência Porém é fácil falar Puder o alinhar O sentimento, a razão, o gesto Ter forças para abandonar Todo o desejo Que é meu mas é para mim funesto De corpo e alma poder dar Corpo ao desejo Que for em mim o mais profundo Então viver de bem com a vida De bem comigo Então viver de bem com o mundo Nem Que seja só por um segundo Nem que seja só por um segundo Sinto-me à beira cais do sudré Passaria aqui dias a fio De olhar repousado no rio No entanto subiu a maré Subiu tanto a maré Vou mergulhar na maré Mergulhei na maré Na maré de gente que chega às estações Comboios, aviões Trânsito, movimento E sentir a cidade O frémito das horas a correr por dentro Trocar por dentro Ter que saber lidar com a pressão Evitar a cisão Entre o dentro e o fora Preservar a essência E ser alguém além da aparência Porém é fácil falar Puder o alinhar O sentimento, a razão, o gesto Ter forças para abandonar Todo o desejo Que é meu mas é para mim funesto De corpo e alma poder dar Corpo ao desejo Que for em mim o mais profundo Então viver de bem com a vida De bem comigo Então viver de bem com o mundo Nem Que seja só por um segundo Nem que seja só por um segundo Sento-me a beira cais Do sudré Passaria aqui dias a fio De olhar pousado no rio No entanto subiu a maré Subiu tanto a maré Vou repousar na maré Mergulhar na maré Mergulhar na maré 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 O que é isso?